E uma delegação parlamentar integrada por representantes do Parlamento Cabo Verdeano, junto do Parlamento Panafricano, foi recebida hoje pelo chefe de Estado. O propósito desta audiência é solicitar a magistratura de influência do Presidente da República, junto dos seus homólogos africanos, no sentido de desbloquear o funcionamento do Parlamento Panafricano. O presidente vai participar no próximo fim de semana na Cimeira de Chefes de Estado da União Africana, que vai decorrer em Addis Abeba, capital da Etiópia. Uma audiência do mais alto magistrado da nação aos deputados nacionais representantes da Assembleia Nacional junto do Parlamento Panafricano para solicitar a intervenção do Presidente da República, junto dos seus homólogos, na Cimeira da União Africana, que acontece este fim de semana em Addis Abeba, na Etiópia, para desbloquear o funcionamento do Parlamento Panafricano, suspenso desde o mês de junho, sendo que os cinco deputados nacionais ainda não tomaram posse junto daquela instância panafricana. Estamos muito expectantes, o Sr. Presidente vai fazer o seu máximo para que o Parlamento volte ao seu funcionamento. É uma questão sensível, o Presidente, portanto, é sensível nessa matéria, ele conhece o funcionamento e a importância do Parlamento Panafricano enquanto órgão da União Africana, então acreditamos que ele vai fazer de tudo para que o Parlamento volte ao funcionamento normal. Os deputados e representantes nacionais junto do Parlamento Panafricano defendem uma democracia plena e um desenvolvimento integral do continente, com total respeito pela diferença como os deficientes e um papel igualitário da mulher em todo o processo de desenvolvimento do nosso continente. Essa é a visão do Parlamento Panafricano, ter uma voz, portanto, uma África, passa-se, portanto, pela conciliação e o respeito pela democracia, a integração socioeconômica dos povos e, portanto, a fiscalização das leis nacionais, regionais e continental. O que nós estamos a fazer nesse momento é uma lei, portanto, muito mais ampla, portanto, que abrange todos os aspectos da promoção da igualdade de género, ainda, portanto, não está finalizada, mas acreditamos que com o novo grupo parlamentar, portanto, não é só Cabo Verde, são vários países que foram às eleições, há uma renovação do Parlamento Panafricano. Acredito que os novos deputados que compõem o Parlamento Panafricano terão, portanto, um olhar muito positivo em relação à questão da promoção da igualdade de género, para podermos ter um continente mais igualitário e mais equilibrado em termos da participação de igualdade de género. Outra preocupação dos deputados nacionais, representantes da Assembleia Nacional junto do Parlamento Panafricano, é a ratificação do Acordo de Malabo para que a instância tenha um papel legislativo e não apenas consultivo, como acontece agora. É necessário uma ratificação de pelo menos 28 países e apenas 15 o fizeram até agora, sendo Cabo Verde um dos estados onde também ainda se aguarda pela ratificação do supracitado acordo.